Bom, manos e manas, é o seguinte, tamo aqui dentro do Anime Fighters e como vocês viram aqui, acabei de pegar uma chuva de meteoro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, cara? Mano, tamo aqui dentro do Anime Fighters porque eu desisti, mas voltei do jogo aí. E nessa chuva de meteoro, é, não peguei nenhuma fruta divina, muito menos fruta secreta. Que triste. Mas, enfim, tô farmando um trial aí, cara. Tô fazendo de tudo aí, tá? Nossa, mano, nós tamo muito forte aqui dentro do Anime Fighters, vou tá mostrando meus personagens e o nível deles. E, bom, esse mapa é todo um lagado, mano. Sei lá, ele larga meu PC inteiro. Finalmente, eu consegui resolver aí o bug que tava dando aí nas gravações, tava saindo todo um lagado aí. Eu acho que eu resolvi já, mano. Vamos ver aí nesse vídeo, vamos ver aí nesse vídeo. E, bom, vou mostrar aqui o meu Juga Mesh e o nível dele, tá? Ele, basicamente, já deu pra descobrir já quem tem o mínimo de conhecimento dentro do Anime Fighters, né? Obviamente, ele tá mais forte que o meu Endeavor aqui, nível 285. Então, ele tá, o quê? Ele tá com... Ele tá nível 285 também. Só que é o seguinte, meu Endeavor aqui, ele não tá totalmente maximizado. E, bom, né? A gente aqui, dentro do Anime Fighters, a gente precisa, não, né? Quem é isso, não? Como é? Deixa eu achar, é em Destiny, né? Cadê Destiny? Ah, Farnice, deixa eu ir com esse raid que tinha, ó. Basicamente, um presente ali, abrindo. Eu já não sei se tá aqui, mano. Ah, tá aqui. Então, bora pegar esse presente aqui. Beleza. A gente vai aqui, beleza. Já, já vai começar outra chuva de meteoro. Acabou de aparecer aqui, tá? Então, pera. Vamos pegar isso aqui. Beleza. E só com esse time aqui, como vocês podem... Ó, veio uma fruta lendária e duas coisas que eu não sei o que que veio. Ó, deixa eu ver. Veio, acho que um boost aqui de noite. Veio uma fruta lendária e outra, eu não faço a menor ideia do que seja. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Mano, basicamente com esse time aqui de Dracone que tamo aqui. Exatamente, ó, o Egg. Mano, eu perdi um Egg, nossa, faltando dois minutos. Minha internet caiu e eu perdi o Egg dourado. Mas, enfim, tamo com 4.63 quadrinhos de DPC somente com esse time aquizinho de Dracone que dá pra gente pegar aí com oito personagens, né? Aí nosso drop chance aqui fica em exatamente 4.2x de drop chance, mano. E isso é muita coisa. Mas, enfim, mano, eu tô bem triste que tá dando uma sargada no meu computador e eu não faço a menor ideia do porquê, cara. Sendo que eu já sofri tendo que resetar e tal, mano. Isso é muito triste. Mano, tá lagando do nada. Mas, enfim, olha só meus personagens aqui. Deixa eu até ver se o possível emoji aqui tá ligado, que pode ser até isso. Não, não é isso, beleza. Mas tá, olha só, com esse time aqui bem bonito. Olha só, nível 280, nível 285, 85, 85. E é isso, né, mano? E 80 aqui. Mano, meus personagens também estão na incubadora. Eu esqueci de dizer isso. Olha só, meus personagens mais fortes. Ih, eu mostrei já, galera. Mano, basicamente... Ah, eu já tinha mostrado debaixo. Basicamente, pegamos outro giga mesh, tá? Pegamos mais um giga mesh aí. Mas, enfim, deixa eu só mostrar aqui primeiro. Olha só. 282, 281, 281 também. E 281 aqui também. Mas, enfim, o intuito desse vídeo, né, mostrar que eu peguei mais um gigazinho. E, cara, bora lá tá vendo o ranking deles. Esse outro giga aqui eu deixei... Mano, eu aumentei. Acho que é a base do mid-dening. Eu não lembro muito bem. Eu acho que eu gravei, na verdade. Eu gravei, tá? Só que saiu todo um lagado. Só que como o vídeo saiu todo um lagado, eu falei que nem eu postava. Eu só postei o outro ali porque já tinha editado ele todo, véi. E aí, só depois, eu fui perceber que tava totalmente lagado. Não, era bug, meu. Também era bug da gravação mesmo. Mas, tá. Olha só, ele já tá rank S. Ele já veio rank S, tá? Eu aumentei ele só. Só gastei, acho que, 6 frutas com ele. Eu tinha 9. Eu gastei 6 frutas aqui. Só pra deixar ele aqui, ó, em ataque speed e tal. Ele já veio muito bem. Ó, já vai começar outra chuva de meteoro. E a gente já vai pegar essa chuva aí, tá? E, mano, olha só também. A gente pegou outro giga aqui. E, mano, ele veio muito bem, tá? Só que vai ser bastante caro pra deixar ele bem. Nossa, vai ser 13 frutas divinas. Não, 13 nada. Deixa eu até ver. Acho que vai ser umas 14, 15. É 15 frutas pra deixar ele suave. Mas, mano, a gente tem muito divino pra fazer. A gente tem muito divino pra fazer mesmo. Olha só. Olha só, mano. Pra quem não tinha nenhum divino, agora temos aqui 3, 6, 7, 8. 8 divinos. Basicamente 9 com esse aqui. Mas esse aqui nem conta, né? Porque nem tá no time. Mas, mano. Eu fiquei triste de perder meu Salmo de Boots. Eu queria muito recuperar. Por favor, ADMs. Recuperem as minhas passivas, cara. E, mano, eu já tô lutando aqui todo dia pra tentar... Tô lutando aqui todo dia pra recuperar. E não tô conseguindo. Mas, enfim, né, cara. É isso aí. Olha só. No último mapa aqui já estamos. Deixa eu ver. Mano, olha só. A gente abriu muito estreia. Aumentou muito o nosso DPC. A gente farmou também um pouquinho, né? A gente fez aí a missão do último mundo e tal. E a gente precisa só fazer isso aqui de critical chance. Que tá demorando muito. Mas, olha só. No último mundo aqui. Já estamos com 4,66 milhões de estrelas abertas. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa aí. Basicamente assim, tá o meu time. Deixa eu mostrar meu DPC. Ah, não. Já mostrei meu DPC. Nossa, eu tô... Tô muito louco aí. A gente precisa pegar essa chuva de meteoro. Quem sabe venha uma fruta divina aí, né, cara? Se venha uma fruta divina é lucro, tá? Porque a gente precisa fazer esse jilga aqui. E, mano, quem quiser trocar comigo aí pra me ajudar a fazer esse jilga... Me chama aí. Porque senão, mano, eu vou pegar isso aqui tudo e vou transformar em fruta divina. E eu tô nem aí, tá ligado? Eu tô nem vendo. Então, calma aí que eu vou pegar essa chuva de meteoro. Mas tá, bora ver o que a gente pegou aqui nessa chuva de meteoro. E amanhã os vídeos de outros jogos já voltem no canal. Basicamente eu tinha... Tava sem internet, né, no caso. Basicamente eu tava sem internet, né, no caso. Quem viu, viu. E, mano, bora ver aqui. A gente pegou, acho que três frutas secretas. E frutas míticas, tá? E frutas míticas. Acho que demais. Foi só isso mesmo. Não veio fruta divina. Não vem fruta divina, tá? Não tá vindo mais. Sei lá, mano. Tá muito, muito difícil de ter fruta divina. Mas é isso, né, cara. É isso aí. A gente vai ficar bem forte dentro do Anime Fighters daqui. Acho que, mano, eu vou terminar de roubar esse personagem daqui alguns dias, né. Vai ser, deixa eu até ver aqui. Vai ser três dias eu volto com o resultado aí das incubadoras. Três dias não. Três dias é pra esse, né, na verdade. Nossa, vai demorar um pouco aí, tá? Vai demorar muito aí. Pra gente conseguir fazer o que a gente quer aqui. Que é deixar os personagens em nível máximo. Só que... Ah, e tem isso aqui também que vai sair lá pro domingo. Então vai ter vídeo segunda-feira, eu acho. Sobre isso junto com a Time Trio. Por aí, mano. Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer aí. Não sei o que eu vou fazer aí, galera. Mas, enfim. Bora só fazer um negócio que eu tô querendo aqui há muito tempo. Que é limpar o meu inventário. Porque tá cheio de secreto aqui. E, mano, eu não quero mais nenhum secreto. Até porque eu nem preciso. Tá? Então a gente vai deslocar isso tudo aqui. Beleza. A gente vai deslocar esses secretos todos aqui, cara. Vou deixar esse Famu Atomic. E beleza. Acho que é isso aqui. Vou deixar dois Famu. Deixa eu ver se eu tenho mais algo pra tirar aqui. Aparentemente não tenho mais nada pra tirar. Então é isso, né. Bora que... Então é isso, né. Bora que dá de feed tudo isso pra esse Endeavor aqui. Olha só. E foi. Só feed. Só foi. Nossa, limpando muito o nosso inventário. Tá aqui o nosso True Golden King. Tá aqui o nosso outro True Golden King. E o nosso Divino que a gente pegou tá na Incubadora, tá? O outro lá que a gente pegou. Acho que é a End. E o outro que a gente pegou tá na Incubadora, né. Que foi outro Endeavor aí. Mas enfim, conseguimos sair muito bem nessa atualização com três Divinos novos da Endivore. Um Endeavor, no caso, né. Nossa, meu Deus. Eu tô até chegando a repetir a mesma coisa. Um Endeavor e dois Gilgamesh. Então basicamente é isso, manos. Até o próximo vídeo. E tomara que a gente consiga fazer um Shiny aí. Tá bom? Então, tchau. Tchau. E aí Se inscreva no canal.